Oi pessoal, tudo bem? Tô meio sumidinha, né? Porque no final de semana não deu tempo gravar vídeo. Mas hoje a gente já tá na metade de setembro, esse mês que eu amo de paixão, porque é mês que vem a primavera, né? Mais quentinho. Eu já tô até aqui no clima da primavera, usando as minhas florzinhas. E eu quero fazer um vídeo hoje mostrando as minhas últimas compras, né? Que eu acabei acumulando só pra mostrar aqui pra vocês. E vamos lá! A primeira coisa é o meu tênis branco. Eu que tanto falo, tanto mostro looks aqui no canal com os tênis brancos, eu não tinha. Eu tava esperando comprar o tênis da Moleca. Quem me conhece sabe que eu adoro a Moleca. E esse daqui é do jeitinho que eu tava querendo. Esse daqui, gente. Ele é de courinho, né? E já até usei, ó. Tá meio sujo aqui. Tava guardando aqui na minha caixinha pra fazer esse vídeo pra vocês verem. Esse tênis, eu gosto muito dele, eu tava esperando por ele, porque ele não é aquele tênis muito gordo, que fica com muito volume no pé, sabe? Por quê, gente? Até uma dica que eu deixo pra vocês. Se vocês têm tornozelo muito fininho, tem a perna fina, né? Como é que vocês vão usar um tênis muito gordo, muito grande no seu pé? Vai ficar desproporcional, gente. Vai ficar aquela coisa enorme, né? Aquele bolo lá no seu pé. E a perna fininha, sabe? Fica desproporcional, não fica legal. Deixa isso pros jogadores de basquete, né? Americano. Deixa isso pros meninos, porque nós mulheres temos que, sabe? Cuidar do nosso visual e deixar tudo proporcional. Agora, se você tem uma perna grossinha, com batata da perna bem grossa, tornozelo, né? Grossinho, aí tudo bem. Você usa um tênis bem robusto, bem gordinho, né? Porque aí a proporção fica igual. Ok? Vamos pra próxima peça. Eu comprei esse shortinho de suede também, gente. Esse mês, aqui, ó. Ele é lindo. Tem um bolso, ele tem um detalhe aqui. Tem foto, tem foto lá no Facebook, mas eu vou deixar várias fotos aqui nesse final do vídeo, tá? Pra vocês verem, porque tem que ver, senão não tem graça. Comprei essa blusinha, ciganinha, na Cia Fashion. Não sei se a festa tem em todo o Brasil, mas aqui no Rio ela é bem conhecida. E a loja tava fazendo uma remarcação, assim, uma liquidação louca. E foi 20 reais essa blusinha cigana. E ela é linda e eu adoro essa lavagem de jeans, mais claro. A outra peça que eu comprei também nessa mesma liquidação foi essa outra ciganinha jeans. Se a festa é só 20 jeans, tá, gente? Pra quem não conhece, ela é uma ciganinha meio batinha e também ficou uma graça no corpo e é um jeans bem grosso. É jeans mesmo, gente. 20 reais também. Eu fiquei louca. Tinha até fila na porta no dia dessa promoção. Pra não sair, né, de tanto mostrar jeans aqui, vocês sabem que eu adoro jeans, não tem jeito. Comprei esse vestido também. Olha, ele fica acima do joelho. Fica lindo com o tênis branco. É um look, assim, que casa perfeitamente. Esses vestidinhos. Gostei muito dessa lavagem, desse contraste do bolso com o jeans mais clarinho. E, gente, é pra bater esse tipo de vestido. É pra passear mesmo. e eu amo de paixão. A outra peça jeans que eu comprei essa semana, assim, acho que foi segunda-feira agora, foi esse short jeans também, que tem esse detalhe, esse trançado muito legal. Eu deixo assim mesmo, soltinho na perna. Todo mundo gostou desse short. tem uma lavagem muito bonita, né? E é da Edice. E essa marca também, gente, eu tenho duas calças jeans dela, da Edice. E eu sou apaixonada por essa marca porque veste muito bem. Muito bem mesmo. E a minha última peça, dá pra dizer que eu só mostro jeans, né? aqui porque ninguém merece, né? Foi esse vestido aqui também, ciganinha. Eu vou deixar a foto pra vocês. Ele é um vestido longo. Olha como ele é longo. Longo. Ele tem uma abertura. Ele tem uma abertura aqui, ó. Ele é lindo, gente. Tem uma ciganinha. Tem esse... Ele é preso aqui, Fica... Fica assim. Ele fica mais altinho aqui e o ombro cai. É a coisa mais linda. Embora eu não goste de estampa muito grande, eu prefiro estampa pequena, né? Miúda, porque estampa grande engorda. Eu sabendo disso, eu comprei sabendo que isso ia me engordar e me engordou. Só que eu gostei tanto do modelo, tanto do modelo mesmo. Eu tava guardando ele pra uma ocasião muito especial que vai acontecer esse ano, dezembro, se Deus quiser. Eu tava guardando ele, né? Mas eu vi que me engordou tanto, gente. Então eu vou botar ele pra usar mesmo dia a dia e depois eu vou colocar o vestido pra essa passagem especial. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e um beijo e até a próxima. Tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal